Olá, seja bem-vindo ao JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o advogado-geral da União, ministro José Levi. A Advocacia-Geral da União, também conhecida como AGU, representa na Justiça o Governo Federal. O advogado-geral da União tem, entre outras atribuições, assessorar pessoalmente o Presidente da República. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta sobre exatamente a investigação que já tramita o inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre se teria havido ou não alguma interferência do presidente Jair Bolsonaro, uma tentativa de interferência na Polícia Federal. Agora está naquela fase de o presidente poder se manifestar, se vai fazer um depoimento por escrito, ou se vai prestar um depoimento, ou permanecer calado. Qual que seria, na visão do senhor, a melhor estratégia ou a vontade do presidente ou da PGR nesse momento, ou da Advocacia-Geral da União? Antes de mais nada, muito obrigado. A satisfação está aqui com o Tiago, com o Yuri, com ambos, e de maneira muito especial com todas aquelas, com todos aqueles que nos assistem. O assunto da primeira pergunta é um assunto ainda em curso, ainda a chegar na Advocacia-Geral da União, nesse ponto que foi levantado. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República fez um parecer, ou seja, emitiu uma opinião dirigida ao Supremo Tribunal Federal, ou, mais especificamente, ao relator do inquérito, que despachará, dando o leque de opções que nós teremos ou que não teremos. É a partir daí que será possível fazer uma avaliação. Então, na verdade, ainda carece do assunto vir até a Advocacia-Geral da União, até para que a Advocacia-Geral possa avaliar quais são as opções que foram colocadas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou o parecer ao Supremo, o parecer da PGR, perguntando qual seria também a vontade do presidente da República. O senhor já conversou com o presidente Jair Bolsonaro? A gente sabe que, no caso do ex-presidente Temer, houve um precedente para que ele prestasse depoimento por escrito. O senhor já conversou com o presidente? De que forma ele quer se manifestar nesse processo? Eu conversarei a partir do momento em que houver o despacho de sua excelência, o ministro relator, dando as opções possíveis. É a partir daí que será possível avaliar qual o modo de proceder dentro do leque de opções que vierem a ser colocadas à nossa possibilidade. Qual vai ser a recomendação do senhor como advogado do presidente? Eu ficaria muito feliz de falar sobre a estratégia processual, mas eu preciso falar apenas, não somente, quando houver as opções à mesa. Eu não tenho essas opções à mesa ainda. Essas opções virão. O próprio Procurador-Geral da República teve o cuidado, o zelo, de abrir um leque dentro daquilo que é a prática. Então, veja, é por escrito depoimento presencial ou não depoimento? Sim, isso que o Procurador-Geral da República leva a efeito é uma opinião. Ele dá um parecer. Um parecer é manifestar uma opinião. Ele colabora com a corte, com o Supremo Tribunal, na composição de como vai ser levada a efeito a forma de tomar o depoimento. Ele menciona três casos que são bastante, digamos assim, evidentes como possibilidades, mas a parte efetiva depende daquilo que vier a despachar o relator no caso. Ou seja, a estratégia não está definida ainda. Não, a estratégia só pode ser definida a partir da clareza de qual o leque de opções. Nós não temos esse leque de opções colocado ainda. Mas o relator pode oferecer essas três opções. Teoricamente. Dentre as três, eu não tenho preferência no momento. Não prefere se manifestar. Não, aí, francamente, Yuri, é uma questão de nós termos clareza de quais são as opções. Por exemplo, uma das que estariam, uma das que constariam do parecer é o ficar calado. Isso é uma coisa universal em termos de processo penal. Ok, essa é uma opção. Isso não precisa nem ser colocado. As outras opções, se é presencial, se é por escrito, se é com escolha de hora e lugar, isso tudo vai depender de como, sua excelência, o relator vier a avaliar o caso e os precedentes. Então, é algo que, francamente, não me cabe conjecturar antes da hora. Até porque eu preciso ter as opções entabuladas para, aí sim, avaliar uma estratégia processual e cogitar uma ou outra com o crime de direito. Ministro, o senhor está há dois meses no cargo, na Advocacia Geral da União. E o que tem sido dito nos bastidores é que o senhor tem um bom trânsito, principalmente com o Supremo. O senhor já trabalhou, por exemplo, com o ministro Alexandre de Moraes, o ex-secretário executivo. E o senhor também, junto com o ministro André Mendonça, tem feito algumas conversas com alguns ministros do Supremo. Por exemplo, conversaram com o ministro Alexandre de Moraes. Qual que é o trabalho que vocês têm feito para diminuir os atritos entre o executivo e o judiciário? Eu reputo, essa é uma ótima pergunta. E eu me permitiria, começando a dizer que não há atritos. O que há é diálogo. Nós vivemos numa democracia, inclusive eu faço questão de dizer, certamente essa é a nossa maior riqueza cívica, a nossa democracia. E, numa democracia, os poderes podem e devem ser independentes e harmônicos entre si. Isso consta da Constituição. Para tanto, é natural que os poderes conversem, dialoguem por seus membros, por suas assessorias, de maneira cotidiana, de maneira incansável. Diálogo, diálogo, diálogo. Isso é fundamental. Inclusive, eu até gosto muito de citar uma frase que um antigo professor meu mencionou, numa certa circunstância. Foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves. Em algum ponto da Praça dos Três Poderes, os três poderes se encontram. Claro, os poderes precisam dialogar constantemente. O ministro André Mendonça, o ministro Jorge Oliveira e eu, nós somos muito imbuídos da necessidade de diálogo. E, me parece que é um esforço, um empenho, uma dedicação de outurnos, que nós fazemos com muito gosto, de nos colocarmos à disposição desse diálogo. E esse diálogo, enfim, me parece que é, no melhor sentido da expressão, a realização da democracia e de uma democracia com boa qualidade. Ou seja, aquela democracia em que as pessoas conversam e se entendem. Ministro, mas o clima está melhorando? Porque a gente sabe, o presidente da República questionou publicamente decisões do ministro Alexandre de Moraes com essas conversas. Nos bastidores, como que está? O clima está melhor? O clima, me parece que é muito bom. E é muito bom porque, numa democracia pautada no diálogo, o diálogo pode variar no tom, pode variar no volume, mas o importante é que ele sempre ocorra. E ele sempre ocorrendo entre pessoas de boa vontade, a gente chega, necessariamente, a um denominador comum positivo. Não parece que é isso que nós temos. Essa reunião, ministro, com o ministro Alexandre de Moraes foi um ponto mesmo de inflexão, porque a gente vê que, a partir daquele momento, paramos de acompanhar diariamente embates, principalmente entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Houve um acordo ali na mesa? O que foi colocado, discutido, o que o senhor pode trazer para a gente? Que a gente vê o efeito desse encontro. A partir daquele momento, nós temos uma maior harmonia evidente entre os poderes neste momento. Olha, de coração, eu digo, não foi um ponto de inflexão. Foi um ponto muito natural de um diálogo que é incessante e não pode ser diferente. O diálogo tem que ser permanente. Talvez isso que vocês mencionem como sendo uma melhora no diálogo, eu diria que talvez seja simplesmente o diálogo afinando cada vez mais na medida em que ele vai se desenvolvendo. É natural. Na medida em que as pessoas vão dialogando, vão conversando, os denominadores comuns, próprios de pessoas que têm boa vontade para o diálogo, prevalecem. Ministro, as entidades representam jornalistas, entraram com ações, porque ali na porta do Palácio da Alvarada tem um cercadinho que o presidente costuma falar com jornalistas, alguns dias não fala, mas falava bastante e tinha um atrito ali, um clima não muito amistoso com apoiadores e jornalistas. O senhor se manifestou nessa ação? Qual que é a opinião do senhor? Veja, esse é um assunto que já ficou vários dias para trás e não houve recorrência. Ou seja, as preocupações que se colocaram... O GSI resolveu ali. Me parece que a vida prática mostra que o assunto está bastante bem equacionado, no sentido de que não há mais esse tipo de situação. A liberdade de imprensa é essencial na democracia. Na verdade, a liberdade de imprensa é uma forma qualificada de liberdade de expressão. É essencial a democracia. E a gente tem que necessariamente não só fomentar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, mas também promover e proteger. E me parece que isso está devidamente equacionado. Como que o senhor viu o pedido dessas entidades para que o presidente pagasse indenização moral aos jornalistas? Levar ao Poder Judiciário esse tipo de situação faz parte da democracia. Faz parte desse tipo de circunstância prestar informações ao Poder Judiciário, sobretudo acerca da realidade da situação e daquilo que se fez para prevenir a recorrência. E isso eu acho que me parece bastante bem equacionado em termos de superar o assunto. O senhor falou agora em liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão dos chargistas, como é que fica? Me parece que é próprio, do próprio espírito nacional, uma certa irreverência. Isso me parece que é algo bonito, é algo que faz parte do diálogo. O diálogo pode ser mais sério, mas também pode ser, ao mesmo tempo, com algumas pitadas de humor. Eu sou muito respeitoso à classe dos chargistas que o Uri menciona. Me parece que é um patrimônio nacional pelo qual todos nós podemos e devemos ter muito carinho e respeito. Mas tem uma situação específica, que foi a charge que comparou o presidente Jair Bolsonaro ao Hitler. E o senhor se manifestou nesse processo, o ministro André Mendonça também. Como que o senhor tem acompanhado essa situação? Bom, todos nós, adultos que somos, devemos ser responsáveis por aquilo que falamos ou produzimos. Verdadeiramente, o presidente da república é fruto da democracia. O presidente Jair Bolsonaro elegeu-se vereador uma vez, elegeu-se deputado federal sete vezes e elegeu-se presidente da república. Ele teve eleições proporcionais muito bem-sucedidas, ele teve uma eleição majoritária, a mais difícil de todas, muito bem-sucedida, superando obstáculos delicadíssimos e sempre dentro do jogo democrático. Eu lamento muito que alguém pretenda comparar o presidente Bolsonaro, fruto da democracia que é, cultor da democracia que é, de maneira provada nas eleições que se sucederam e que ele participou dentro da série do jogo. Eu lamento profundamente que alguém queira compará-lo com um elemento totalitário, cujo nome eu nem sequer pronuncio. Simplesmente não há parâmetro de comparação. É uma pena que alguém faça esse tipo de comparação. Mas entrar com uma ação, nesse caso específico, é contra a liberdade de expressão? Pois é, seria o caso de abrir um inquérito contra o chargista? Eu poderia fazer uma comparação concreta, mas eu posso fazer comparação em abstrato. Imagine a situação de uma reputação que seja injustamente destruída por uma notícia falsa. Cabe ou não cabe uma ação judicial? Cabe ou não cabe uma reparação cível? Se é que a reparação é efetivamente verdadeira. Eu acho que nós podemos olhar para trás e lembrar vários casos em que situações da espécie aconteceram e, ainda que a pessoa seja indenizada, a vida da pessoa não é recuperada. Bom, já que a gente está falando um pouquinho de notícias falsas, vamos falar do inquérito das fake news no Supremo, que, na verdade, também investiga muito mais ameaças a ministros do Supremo e o ministro Alexandre de Moraes prorrogou essas investigações por mais seis meses. O senhor está acompanhando também essa situação? Como o senhor vê mais essa prorrogação dessa investigação? Esse inquérito é um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal dentro de uma permissão regimental, sendo que o regimento interno do Supremo Tribunal tem força de lei. Ou seja, o senhor considera ele constitucional, correto? A abertura por ofício. Que eu considero? Ele uma investigação que foi aberta dentro do... Sim, vejam. Tanto o meu antecessor como eu manifestamos nos autos pela possibilidade da abertura do inquérito dentro da norma regimental. Outra situação são os desdobramentos do inquérito. É muito importante fazer essa distinção. Uma coisa é a possibilidade de abrir o inquérito, outra coisa são os desdobramentos subsequentes do inquérito. Tanto o ministro André Mendonça como eu, como eu já disse, manifestamos-nos no sentido da possibilidade, tendo em vista a norma regimental e norma regimental com força de lei. Isso é clássico, é tradicional na compreensão do regimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Por uma razão muito simples. Assim como o Poder Executivo e o Poder Legislativo possuem mecanismos de autoproteção das suas prerrogativas constitucionais, é correto que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário em geral e de maneira especial o Supremo, também detenha prerrogativa análoga. E isso eu falo analisando única e exclusivamente a abertura do inquérito. Outra coisa são os desdobramentos subsequentes. O fundamental aqui é que existam critérios claros para os desdobramentos subsequentes. E o mais importante de todos é, para que jamais alguém investigue, denuncie e julgue, é fundamental que, inclusive, nesse inquérito também, se for necessária a apresentação de alguma denúncia, essa denúncia ocorra única e exclusivamente por quem tem direito, que é o Ministério Público Federal, no caso. E está ocorrendo isso? Com certeza. Esse é o grande ponto e isso é uma coisa que tem que ser dita. Em nenhum momento o presidente do Supremo Tribunal Federal pretendeu ele apresentar denúncias. Todo e qualquer elemento investigatório levantado nesse inquérito é encaminhado para a Procuradoria da República, para ela, ou ela própria, ou uma de suas projeções, levar a efeito à apresentação de denúncias, se for o caso. Isso é fundamental. É uma coisa que é muito própria da democracia, a separação de poderes. A separação de poderes não se dá apenas no executivo, no legislativo e no judiciário. O equilíbrio de poderes se dá de outras maneiras também. E uma delas é o monopólio da denúncia criminal nas mãos do Ministério Público. E nesse caso, objeto da pergunta de ambos para mim, o fundamental é que uma eventual denúncia ou eventuais denúncias que venham a surgir a partir do inquérito, essa denúncia ou essas denúncias ocorram única e exclusivamente a juízo do Ministério Público. E me parece que isso está devidamente preservado. E a prorrogação? Como o senhor vê a prorrogação? Inquéritos são passíveis de prorrogação. Eu arrisco dizer até que talvez essa prorrogação nem leve todo o tempo previsto. É uma prorrogação, é uma colocação em tese. Um outro detalhe muito interessante dessa investigação é que ela tem um leque muito abrangente. O senhor vê algum problema nisso? Todo inquérito tem que ter um objeto definido. Eventualmente, um inquérito deriva algum tipo de circunstância por analogia da análise de uma dada circunstância. Há uma circunstância, essa circunstância leva a uma outra circunstância e eventualmente vai ser examinada naquele inquérito ou em outro inquérito. Então, essa é uma possibilidade que realmente inquéritos eventualmente comportam, de ter uma certa derivação de situações. Se você está investigando um roubo e eventualmente constata um homicídio, é evidente que você não vai deixar de examinar neste inquérito ou em outro específico a circunstância criminosa nova que tenha sido levantada. É algo que pode acontecer. Quer dizer, resumindo, o senhor não vê nenhum problema na investigação ser conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a denúncia ou o arquivamento, aí sim, lá no final, quando tiver tudo isso já colhido, todas essas provas têm que serem analisadas pelo Ministério Público, pela Procuradoria Geral da República, que aí sim é quem vai entrar com uma denúncia ou não. Exatamente. O denunciar é privativo, é monopólio do Ministério Público. E mais do que isso, fazendo uso da colocação que o próprio Yuri mencionou. O eventual arquivamento é um juízo único e exclusivo do Ministério Público também. Ou seja, o Ministério Público é senhor da ação penal. Ele é o, usando o latim que é próprio aqui da técnica da coisa, ele é o dominus litis. Ele tem o domínio total se vai haver ou não denúncia, se vai haver, se acontecerá ou não arquivamento. Respeitado isso, nós temos um inquérito em bons termos. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Tem um outro processo que também foi uma atuação do senhor bem recente com relação ao uso de máscaras por parte do Presidente da República. Um cidadão entrou com uma ação pedindo uma multa específica para o Presidente, obrigando o Presidente a usar as máscaras. E a argumentação do senhor é que não havia necessidade de uma decisão somente para o Presidente da República. Explica para a gente, por favor. Nós vivemos uma república. Numa república, todos nós somos iguais. Não há cidadãos melhores ou piores que os outros. Todos somos, todos somos, todos somos iguais, rigorosamente iguais. Não é possível reduzir o Presidente da República a um cidadão de segunda categoria. Esse tipo de ação, infelizmente, acena com esse tipo de coisa. É quase um vilipêndio ao próprio Presidente. É reduzi-lo na sua condição de cidadão de uma maneira indevida dentro do esquadro próprio de uma república. Nesse caso, quando a advocacia geral do anúncio se pronunciou, o que ficou muito bem dito e repetido é que em nenhum momento se questionou o uso da máscara. O que se questionou foi uma obrigatoriedade repetida e desnecessariamente repetida do uso da máscara. O que nós tivemos ali, infelizmente, e digo isso com todo respeito, foi um uso da ação popular com uma finalidade política que, infelizmente, reduz a importância da própria ação popular. A ação popular tem que ser usada de maneira muito prudente, com muita cautela, para que realmente o poder judiciário apenas seja provocado em situações da espécie, onde haja uma situação realmente lesiva ao patrimônio público. E com a vitória da AGU, o presidente e todos nós aqui no Distrito Federal continuamos obrigados a usar, né? É claro. É simples assim. Não era necessária a ação para obrigar quem quer que seja a usar máscara. Simples assim. E tanto isso é verdade que a desembargadora relatora do caso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a desembargadora Daniele, ela teve uma perspicácia, uma habilidade processual muito grande no lidar com a situação. Ela arquivou a ação. Perfeito, ministro. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. E, ministro, eu gostaria de saber do senhor se não está havendo alguma confusão nas atribuições entre a AGU e Ministério da Justiça. Nós tivemos dois episódios que pareceria que seria a AGU que entraria com alguma ação e foi o Ministério da Justiça que entrou. Como, por exemplo, o pedido de habeas corpus do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, e também esse pedido de investigação do chargista. Como é que está essa relação entre a AGU e o Ministério da Justiça? Isso é comum, isso, esse bate-bola em dupla? A relação está muito boa. A relação é ótima. Na verdade, não há confusão. O que há é cooperação. As pessoas, trabalhando em conjunto, cooperando, atuando de maneira coordenada, ampliam, potencializam as suas virtudes, as suas possibilidades e decantam as suas eventuais dificuldades. Eu já tinha, enquanto procurador-geral da Fazenda Nacional, uma estreita cooperação, uma estreita colaboração com o ministro André Mendonça, quando era ele o advogado-geral da União. Quando o ministro André Mendonça passa para o Ministério da Justiça e eu venho a sucedê-lo na AGU, essa cooperação, essa sintonia permanece, ou até mais do que isso, ela é acentuada, eu me permitiria dizer, é acentuada. E isso envolve, e digo isso com muito gosto, não só a postura colaborativa que é própria ao ministro André Mendonça, mas também ao ministro Jorge Oliveira e à minha. Nós temos aqui, na verdade, uma convergência de três pessoas que são abertas à cooperação com pessoas que comungam a mesma percepção na necessidade do diálogo, da cooperação, do trabalho coletivo. E isso me parece que não tem preço, é algo de valor imensurável e que, da maneira como nós estamos levando a efeito, resulta muito positivamente em favor do interesse público, do bem comum e das atribuições dos órgãos que nós encabeçamos. Ministro, a gente vai fazer uma rápida pausa, mas rapidamente, só para encerrar esse assunto. Deixou algum desconforto o Ministério da Justiça entrar com essas ações e não a AGU? Nenhum desconforto e eu explico o porquê. Explico com muito gosto o porquê. Foi dado aqui à mesa o exemplo do habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional, uma ação com fundamento na Constituição, tradicionalíssima ação, um remédio constitucional da maior importância, porque lida com algo que é elementar da vida humana, a liberdade. A liberdade de locomoção, a liberdade de ir, vir e permanecer. Pois bem, tradicionalmente, como é que o habeas corpus é impetrado por uma pessoa física em favor de outra pessoa física? Se eu viesse a impetrar o habeas corpus, na verdade, seria a união a impetrar o habeas corpus. Não é da tradição do remédio constitucional. O remédio constitucional, habeas corpus, ele é impetrado de pessoa física a favor de pessoa física. E, para encerrar, é tão importante, desculpe, é tão importante o habeas corpus, é tão importante o habeas corpus que ele não precisa sequer ser impetrado por advogado. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, por quê? Pela importância do bem que ele protege, a liberdade de ir, vir e permanecer, a liberdade de locomoção, talvez a liberdade mais básica da vida humana. Então, é natural, é da tradição própria do Instituto, que a impetração seja realizada por pessoa física em favor de pessoa física. Se essa pessoa física, em algum momento, é coincidentemente um ministro da Justiça, é uma circunstância. O importante é isso, que seja uma pessoa física em favor de outra pessoa física. Bom, obrigado, ministro. A gente vai fazer uma rápida parada para o intervalo. E, na volta, a gente vai falar sobre as ações da Advocacia-Geral da União durante a pandemia de coronavírus. Continue com a gente. O JTR Entrevista está de volta. E aqui com a gente, o advogado-geral da União, José Levi. Ministro, a gente tem uma situação hoje de uma pandemia, né, que desde março o país está enfrentando, o mundo inteiro está enfrentando, e a AGU tem trabalhado muito, mais de 100 ações, né, você tem trabalhado demais em função da pandemia. Quais são os principais temas que a AGU está tendo, em razão da pandemia, que trabalhar no Judiciário? Olha, são muitos os temas. Aqui, para responder a essa pergunta, necessariamente tem que fazer escolhas dentro do nosso tempo. Resumir. Talvez a principal questão tenha a ver com um dos papéis mais fundamentais da Advocacia-Geral da União. A Advocacia-Geral da União tem por missão conferir, proporcionar absoluta segurança jurídica às políticas públicas. E, tanto quanto possível, isso deve ser levado a efeito desde a gênese da política pública. Desde que a política pública é pensada, é importante que haja um membro da Advocacia-Geral da União ao lado do gestor, pensando, ajudando a construir a política pública para que ela se desenvolva da melhor maneira. Essa atividade prévia é uma atividade marcadamente consultiva, que previne muito a judicialização subsequente, quando a política pública vai para a rua. Um consultivo bem realizado, uma consultoria bem prestada, naturalmente gera a prevenção da litigiosidade. E a AGU tem se empenhado muito nisso, inclusive, em especial, nesse momento atual que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, para mencionar um caso que mostra como se dá o diálogo entre as instituições, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem válvulas para esse tipo de situação, mas não todas as válvulas necessárias. A principal válvula da LRF, que era o reconhecimento da calamidade, com algumas consequências orçamentárias, o Congresso Nacional, de maneira muito ágil, a pedido da presidência da República, levou a efeito. O Congresso foi e tem sido de uma agilidade incrível no assunto. Mas havia algumas outras situações também de natureza orçamentária e financeira que não contavam com as válvulas adequadas, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como também na própria Lei de Reconhecimento Fiscal. Isso gerou uma ação direta no Supremo Tribunal Federal, um mecanismo de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, em que o Poder Executivo expôs ao Supremo Tribunal Federal a dificuldade que havia sem a existência daquela válvula de escape. E o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar, numa ação da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, permitindo ao Poder Executivo a devida flexibilidade para colocar em prática uma série de políticas públicas que eram necessárias. E isso já no mês de março. Isso foi fundamental para que o Poder Executivo pudesse levar a efeito políticas públicas essenciais para o enfrentamento da situação. Mas, digo mais, diante desse quadro de coisas, com uma cooperação pronta, firme, dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, percebendo a circunstância, o Congresso Nacional ainda teve o cuidado de aprovar uma, então conhecida como PEC, Orçamento de Guerra, que justamente abrangeu essas situações que estavam descobertas. E aquilo que até então não contava com todas as válvulas de escape, que foram construídas primeiro por uma manifestação do Congresso na LRF, depois uma manifestação do Supremo no Aliminar. Por fim, tudo isso acabou devidamente formalizado, neste atual momento, por força de uma proposta de emenda constitucional aprovada em duas votações na Câmara, duas votações no Senado. E, salvo engano meu, depois por mais duas votações na Câmara, ou seja, uma tramitação que é razoavelmente complexa, razoavelmente não, é bastante complexa. Não obstante a complexidade, Câmara e Senado convergiram em vontades e, em processo de votação virtual, eletrônico, não presencial, resultou uma emenda constitucional que conferiu uma segurança jurídica inestimável, de valor inestimável, para os gestores levarem a efeito às políticas públicas próprias desse momento. E esse é um grande exemplo de diálogo entre poderes, um grande exemplo da maturidade da nossa democracia, um grande exemplo do funcionamento correto, legal, constitucional das nossas instituições, do Poder Executivo, do Congresso Nacional, Câmara e Senado e do Poder Judiciário, de maneira especial ao Supremo. Ministro, eu tenho alguns números de um relatório feito por vocês, 145 processos no Supremo, apenas com relação a esse período da pandemia de coronavírus. Também, seis milhões e meio de atividades produzidas pela AGU durante três meses, o que daria uma média de 70 mil por dia. A gente está tendo um excesso de judicialização, principalmente na área da saúde? Olha, eu gosto de abordar isso por vários aspectos. Primeiro, quando uma política pública é colocada em andamento, é natural que exista algum tipo de impugnação em juízo. Eu confesso que vejo com muito bons olhos isso, por uma razão muito simples. A decisão que vier a ser tomada resulta em segurança jurídica. Para saber se mantém ou não aquela política. Quanto antes isso acontecer, tanto melhor. Então, me parece que esse é um dado fundamental. A judicialização é algo natural e algo que elimina dúvidas, conferindo segurança jurídica, mantendo ou não mantendo a política pública. Se mantiver a política pública, tanto melhor. Ela será levada a efeito sem nenhum tipo de dúvida. Mais do que isso, responder ações em juízo proporciona ao poder público fazer algo que é dever do poder público. Prestar contas, transparência, explicar ao juízo competente, pode ser um juiz de primeiro grau, pode ser um tribunal de apelação, pode ser o superior tribunal de justiça, pode ser o supremo tribunal federal, prestar contas. As razões da política pública são essas, a política pública se justifica por isso, ela é importante por isso e ela é legal e constitucional por isso. Isso é prestar contas, isso é próprio da democracia, isso é a advocacia geral da União e seus membros fazem com muito gosto e isso é de outurno. Todos os dias a gente faz isso. Agora, dentre as novas demandas causadas pela pandemia, nós temos um exemplo agora que o próprio Supremo Tribunal Federal pediu um esclarecimento da advocacia geral da União sobre o que tem sido feito pelo governo no cuidado com as comunidades indígenas. O senhor já tem algo a dizer sobre isso? Pode antecipar para a gente? Quando a AGU é provocada para assuntos tematicamente especializados, confiados a pastas específicas da esplanada dos ministérios, a AGU naturalmente busca subsídios junto a essas pastas. E aí, claro, recebidos os subsídios, a AGU entabula isso numa forma de petição e presta contas ao Supremo Tribunal Federal nos termos em que demandada tenha sido a AGU. Esse caso específico, nós estamos aguardando os subsídios, já estamos em contato com as consultorias jurídicas dos ministérios competentes, já temos noção dos elementos que nos virão, ainda não nos vieram formalmente, mas nós já temos noção, até para que possamos construir no tempo próprio a resposta. Dá para citar algum... Não, nós ainda não... Nós ainda não temos o quadro completo. O que eu posso dizer é que nós vamos especificar de maneira muito minuciosa as políticas públicas levadas a efeito nessa seara em favor dos povos tradicionais. E realmente existe uma pletora, existe um leque bastante amplo de políticas públicas para exibir a título de prestar informações ao Supremo Tribunal Federal. O senhor acha dentro da normalidade esse tipo de pedido por meio do judiciário? Com certeza. faz parte do acesso ao Poder Judiciário, faz parte da democracia, faz parte do dever de prestar contas que nós temos enquanto agentes públicos. Ministro, vamos fazer mais uma pequena pausa e depois do intervalo o perfil técnico do advogado-geral da União José Levi. Até já. O JR Entrevista está de volta e recebe hoje o advogado-geral da União José Levi. Bom, ministro, o senhor tem um perfil técnico e atuou nos últimos governos, tanto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, o senhor também teve cargo, da ex-presidente Dilma e agora é ministro do presidente Jair Bolsonaro. Como que é participar de tantos governos de esquerda, de direita, de centro-esquerda também? O poder executivo tem três grandes chefias. O presidente da república personifica a chefia de estado, a chefia de governo e a chefia da administração. O chefe de estado é uma figura permanente que cuida de coisas permanentes que nos irmanam. O chefe de governo ele cuida de coisas que envolvem debate, em geral são coisas que estão sujeitas ao voto e em larga medida é a chefia de governo que explica as eleições a cada quatro anos. A chefia da administração ela envolve aquela parte do poder executivo que tem em si os instrumentos das políticas públicas que são instituições e carreiras que permanecem. É o elemento de continuidade da administração e do serviço público. Então, aí estão não só estruturas civis mas também militares as forças armadas são isso o Itamaraty a diplomacia é isso a edificacia geral da União é isso a receita federal é isso o tesouro nacional é isso ou seja existe um elemento de continuidade na administração claro, o serviço público não pode ter hiato não pode ter solução de continuidade o servidor público profissional ele segue a diretriz do governo os italianos tem uma expressão bastante interessante para isso é o indirizopolítico ou seja como é orientada como é dirigida a administração pública a administração pública profissional ela tem que ter muito claro que ela está sujeita a manifestação soberana das urnas na hora da definição da política a ser observada e claro no momento em que você tem no meu caso 20 anos de serviço público federal você acaba acompanhando as eventuais evoluções as eventuais mudanças nas orientações que os governos passam à administração pública e isso é algo muito próprio da democracia eu diria para vocês com toda tranquilidade que talvez um dos grandes patrimônios que o Estado brasileiro tem é a sua administração pública ou no melhor sentido da palavra a sua burocracia profissional permanente que garante a continuidade dos serviços públicos e é fundamental que haja uma disciplina muito grande de respeito à orientação que decorre das urnas para levar a efeito a orientação do governo vencedor nas urnas e isso é uma coisa que ao longo do tempo a gente vê a gente constata e é um fator de orgulho para o nosso país nós realmente temos uma administração pública muito bem sedimentada como o senhor enfrenta o fogo amigo a desconfiança de alguns exatamente por esse longo essa longa carreira de serviços prestados em diversos governos hoje com diálogo com trabalho prestando contas expondo quais são as estratégias quais são os raciocínios conversando 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 não tem como ser diferente houve algum desconforto quando o presidente Jair Bolsonaro soube que o senhor foi secretário executivo do ex-ministro Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça e chegou também a ser ministro interino da justiça em alguns momentos houve algum desconforto o meu currículo foi exposto desde o primeiro momento já era conhecido esse desconforto não aconteceu e essa carreira traz então para o senhor essa autoridade para poder integrar essa equipe do diálogo essa equipe esse núcleo do governo que está bastante preocupado com a governabilidade com uma relação harmoniosa entre os três poderes essa é uma avaliação que eu que eu deixo para os meus colegas e sobretudo para o meu chefe em relação a minha atuação eu apenas me coloco absolutamente à disposição para levar a efeito aquilo que seja o bem comum o interesse público do nosso país ministro tinha uma questão judicial que vinha sendo debatida há muito tempo com relação a lei Candier e o senhor atuou no acordo e na homologação desse acordo no Supremo Tribunal Federal envolvia vários estados e essa é uma questão que vinha sendo debatida há quantos anos já? há mais de 20 anos mais de 20 anos como que o senhor conseguiu destravar esse acordo? bom não fui eu a destravar esse acordo esse acordo ele foi destravado te agradeço a gentileza mas foi destravado graças ao trabalho de várias e várias pessoas eu destaco eu estava ainda na Procuradoria de Jornal da Fazer Nacional quando essas conversas entraram numa reta de muito muito boa perspectiva de dar certo o ministro André Mendonça foi fundamental o ministro Paulo Guedes foi fundamental o presidente Jair Bolsonaro foi fundamental foi essencial por quê? porque esse acordo é um grande exemplo de diálogo federativo o nosso país é uma federação os entes precisam união estados municípios e o distrito federal precisam sempre conversar sempre dialogar de maneira muito próxima a união não é inimiga dos estados e nem os estados são inimigos da união muito pelo contrário é preciso que vivam numa verdadeira fraternidade federativa mais do que isso a união o ente federado do qual eu sou advogado geral ele não é o estado soberano Brasil Brasil é a soma é a união é o amálgama da união dos estados dos municípios e do distrito federal esse conjunto é que forma o nosso estado soberano a união é um ente federado autônomo como são os estados como são os municípios é o conjunto que forma um estado soberano por que eu digo isso e faço questão de dizer isso porque a dignidade federativa da união é a mesma dos estados nem mais nem menos isso vale para a união vale para os estados assim como os estados tem direito a autonomia a união também tem assim como os estados tem limites a união também tem inclusive limites de ordem financeira o que deve ser tomado em consideração na hora de um acordo como esse da lei Candir o acordo da lei Candir resolve um assunto qual seja a compensação de exportadores e estados exportadores em função de incentivos fiscais incentivos fiscais para exportação eles perderam a arrecadação me permitam o parênteses qualquer país em sã consciência não tributa a exportação por que? porque incentivar a exportação é criar empregos dentro do país o contrário é importar e gerar empregos fora mas para a gente encerrar com o nosso tempo parênteses fechado cientes disso cientes disso e imbuídos da maior boa vontade numa verdadeira fraternidade federativa os entes federados convergiram e fizeram um acordo sob a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o governo vai repassar e o governo vai ter um repasse final de recursos a título da lei Candir até o final da década da próxima década perfeito ministro muito obrigado pela presença aqui com a gente o JR Entrevista fica por aqui lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10 da noite pelo portal R7 no Play Plus no Jornal da Record no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais ministro mais uma vez muito obrigado sua primeira entrevista com o ministro da Advocacia Geral da União aqui conosco agradecemos também a sua audiência até a próxima e aí O que é isso?